Um bom dia a todos. Bom dia é uma das palavras mais lindas que nós temos no português. Hoje, realmente, um dia especial. De manhã, conversando na segunda fileira aqui, tomo homenagem especial a essa reunião a duas pessoas, que representam todas as pessoas, Cristina e Isabel. Pessoa que cuida e pessoa que está sendo cuidada de uma forma muito humana, muito apaixonante. E essa relação entre as pessoas é que faz com que nós entendamos um cumprimento, um cumprimento havaiano. Os havaianos, no período da manhã, ao acordarem, quando eles encontram a primeira pessoa ao seu lado, ou a pessoa à sua frente, eles falam cacarriaca. Cacarriaca seria o bom dia. Igualzinho como nós falamos. Mas é um bom dia um pouco diferente. É um bom dia agradecendo. Agradecendo ao outro. Porque se não fosse a presença do outro, nós não teríamos a consciência da nossa existência. E como é bom existir. E só existimos por causa do outro. E assim a relação entre as pessoas também. E a relação da Abrela. A Abrela só existe por causa do outro. E o outro faz com que ela tenha a sua existência de uma forma digna, humanizada também. E essa reunião, ela procura trazer informações, mas não só informações, porque nós também troquemos sentimentos. Daí tem a Árvore do Sentimento, que está sendo colocada lá, que foi o acolhimento de hoje. Um agradecimento especial a Elisabeth Felice, por música, que toca tanto o coração da gente. E também a Heloísa Ombria, que está fazendo a nossa Árvore, Árvore dos Sentimentos. E por falar em Árvore do Sentimento, nós trouxemos aqui hoje, relação esclerose lateral amiotrófica. Causa ou causas? Já comecei com slide com causas. Será que eu estou falando a verdade? Dizem que o conceito de mentira é falar verdade várias vezes. A mesma verdade dita várias vezes, torna-se no final uma mentira. E assim, em relação aos conceitos também. Há muitos conceitos que nós colocamos, de uma forma verdadeira, 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 depois de um certo passar do tempo, verifica-se que não é tão verdadeiro desse jeito. Quem descobriu o Brasil? Parece uma pergunta tão besta. Pedro Álvares Cabral. Dito por 500 anos. Pedro Álvares Cabral. E onde é que em Portugal tem uma estátua de Pedro Álvares Cabral? Não tem nenhuma. Nenhuma. Tem no Brasil. Será que é verdade, portanto, que foi ele quem descobriu o Brasil? Não foi. Foi uma época que tinha um interesse para mostrar que o descobrimento foi feito. Depois do Tratado de Tordesilhas. Quando dividiu o mundo em duas partes. Então, vejam só como é que é interessante esse aspecto de verdade e mentira. Isso acontece em relação também aos aspectos relacionados às enfermidades. Quem está aqui pela primeira vez? Levante a mão, por favor. Então, tem bastante gente. Em relação à esclerose lateral miotrófica, é uma doença que compromete o neurônio motor, a via motora, que começa na região encefálica, vem para a região da coluna, na medula, e que vai afetar a célula que está no corno anterior da medula. A palavra esclerose é endurecimento. Lateral, porque compromete a parte lateral da medula, não é lateral do corpo. E a miotrófica, porque há um comprometimento das células do corno anterior da medula, e leva-se, portanto, a uma condição de atrofia muscular. Daí que vem o nome esclerose lateral miotrófica. Daí foi o entendimento dessa via. Para entender essa via anatômica, foram necessários vários indivíduos. E nas suas experiências, nos seus trabalhos realizados, desde 1870, são várias pessoas anatomistas, histologistas, clínicos, e que vieram dizer para nós que havia uma via chamada via motora, e que essa via motora, quando comprometida, nós tínhamos certas doenças. A poliomielite é uma doença que afeta essa região. A atrofia muscular espinhal, doença das crianças, ocorre um comprometimento dessa região. E a esclerose lateral miotrófica, há um comprometimento tanto da parte encefálica, como da parte do corno anterior da medula, onde que tem um neurônio motor. A forma chamada esclerose lateral miotrófica, é a forma que há comprometimento ao mesmo tempo, desse neurônio na região encefálica e do neurônio do corno anterior. Isso representa 70% das doenças que afetam a via motora. Mas há pessoas que têm comprometimento só do primeiro neurônio, ou seja, na região encefálica. E há pessoas que têm comprometimento só do segundo neurônio, ou seja, na medula. E há pessoas que têm comprometimento inicial da região bubar, ou seja, dos neurônios que estão relacionados com a mastigação, deglutição e respiração. Veja, já a complexidade clínica existente, mas a forma mais prevalente é aquela que compromete o primeiro e o segundo. Portanto, os indivíduos chamam essa condição de envolvimento das doenças que comprometem a via motora de esclerose lateral miotrófica, porque ela representa uma maior parte. Entretanto, há indivíduos que têm o nome de esclerose lateral miotrófica, que não é. É um outro nome, é um outro nome, é um outro nome. Mas a evolução é mais ou menos assemelhada. Mais ou menos assemelhada, e ela tem o nome de esclerose lateral miotrófica no mundo todo, praticamente, exceto nos Estados Unidos, que eles conhecem essa doença como doença de Lou Gehrig. Famoso jogador de beisebol americano, esse indivíduo foi considerado um dos melhores atletas da época, da década de 20 do século passado e de 30 do século passado. Ele tinha vários recordes, dentre os recordes, partidas consecutivas jogadas. Esse recorde só foi batido recentemente, recentemente, quando as viagens são feitas por avião, e antes era só trem ou ônibus, ou mesmo de carro, e esse indivíduo não tinha perdido nenhuma partida consecutiva jogada, só que aos 35 anos de idade, muito jovem, ele começou a apresentar uma doença, que nós conhecemos como esclerose lateral miotrófica. E foi uma doença rapidamente evolutiva para ele. Tanto que quando ele estava com 35 anos, foi diagnosticado, duas semanas depois do diagnóstico e do prognóstico dado para ele, qual prognóstico? Doença evolutiva, irreversível, incurável, fatal e não tem o que fazer. Isso foi em 1939. E realmente, dois anos depois do diagnóstico, ele estava falecendo. Como que aquele médico tinha feito o prognóstico antes? Aos 37 anos, ele estava falecendo, mas nós não temos só Lou Gehrig, indivíduo famoso, que tenha desenvolvido esclerose lateral miotrófica. Nós temos Charles Mingus, nós temos David Niven, nós temos Maltz Etung, líder político, e nós temos Stephen Hawking, cuja doença começou aos 21 anos de idade, em 1963. Nascido em 1942. Stephen Hawking também teve o diagnóstico de ela, também teve o mesmo prognóstico dado como o Lou Gehrig teve. E foi lhe dito na época também, que a sua doença vai ser evolutiva, vai ser irreversível, vai ser incurável, vai ser fatal, e o senhor deve aproveitar muito bem a sua vida, porque vai ter pouco tempo de aproveitar a sua vida. O que nós estamos vendo aqui? São pessoas praticamente famosas, praticamente todas do sexo masculino, cuja doença começou ao redor dos famosos, média 50 a 60 anos, entretanto, vejam, Lou Gehrig em 35, Stephen Hawking em 21, e alguns começando depois dos 75 anos. Mas na média, dava ao redor de 50 a 60 anos, e alguns em indivíduos esportistas, e outro dado bastante importante, para o diagnóstico, nós tínhamos um tempo entre o primeiro sintoma e o diagnóstico, de um ano. Entre o primeiro sintoma e o diagnóstico, quatro médicos. Demorava-se bastante tempo para se realizar um diagnóstico. Em estudo populacional do ambulatório de esclerose lateral amiotrófica, da Escola Paulista de Medicina, verificamos que realmente há pessoas jovens, com esclerose lateral amiotrófica, umas pessoas mais idosas, e a maioria entre 50 e 60 anos de idade, quando desenvolve a doença. E a maioria, homem. Quando nós vamos na literatura, nós vamos ver que, um dos primeiros casos descritos de esclerose lateral amiotrófica, descrito por Charles Bell, em 1830, tratava-se de uma mulher. A descrição clássica de Jean-Martin Charcot, na França, também foi de uma mulher. Entretanto, deveria ser de uma mulher mesmo, porque ele trabalhava no hospital feminino. Que ele trabalhava lá. Então, seria de mulher. E outras descrições também, como Elizabeth P, também mulher. E verificamos no ambulatório da Escola Paulista de Medicina, que há uma predominância de homens, em relação a mulheres, em uma proporção mais ou menos 1,3 para 1. 1,3 homens para uma mulher. Que aparece. Mostrando uma certa fragilidade masculina, ou mostrando algum fator masculino, que faz com que a doença seja mais prevalente, em relação às mulheres. Do ponto de vista de mulheres apresentando a doença, conforme elas vão ficando mais idosas, elas vão assumindo um risco maior, de desenvolverem a doença. Então, provavelmente, elas devem ter algum fator protetor, que faz com que não desenvolva a doença, mais precocemente. Que pode ser até uma parte hormonal também. E quando elas vão ficando mais velhas as pessoas, as mulheres predominam em relação aos homens. Isso acontece também em outros países. Igualzinho. Por exemplo, na Irlanda. E na Irlanda, e é engraçado que o norte da Irlanda, e na Irlanda total, tem diferenças em relação à doença também. No norte da Irlanda, nós temos faixa etária, veja só, o pico dos dois é o mesmo, ao redor de 60 a 69 anos, que é o pico de incidência de idade que a doença aparece. E quando nós comparamos a Irlanda total e o norte da Irlanda, parece que no norte da Irlanda, tem menos pessoas com esclerose lateral-meotrófica do que na Irlanda total. Então, provavelmente, no norte da Irlanda, deve ter algum fator ambiental, protetor. Ou, na Irlanda total, deve ter algum fator tóxico que pode levar à doença, e não tem esse fator tóxico tão exuberante no norte da Irlanda. Entretanto, veja só que engraçado, quem tem menos doença no norte da Irlanda, são as mulheres. E os homens, eles têm um pico maior de terem a doença do que no resto da Irlanda. Então, difícil fazer trabalho epidemiológico para procurar um fator causal para essa condição. E essas particularidades, elas chamam muito a atenção. Alguns indivíduos, Stephen Hawking, que aparecem, pessoa que trabalha com a mente, e parece que a doença foi menos rápida. E aquele indivíduo, Lou Gehrig, atleta, a doença foi mais rápida. Talvez, o trabalho mental proteja a doença. A atividade espiritual proteja a doença. E a atividade física intensa pode ser que acelere a doença. Essa é uma conclusão que as pessoas tiram. Será que é verdade? Se eu disser isso várias vezes, por um certo momento, é verdade. Mas, depois de um certo período de tempo, vamos ver que não é tão verdade desse jeito que acontece. Em relação ao Stephen Hawking, que tinha um prognóstico igual de 3 a 4 anos, faz 49 anos que ele está com a doença. E um problema enorme é que os médicos dele morrem. E ser médico dele dá azar. Porque eles morrem. Porque parece. Está no segundo casamento e disse ele que ele vai continuar vivo ainda e para mostrar outras coisas para o mundo. E não só o aspecto dele nem de doença. Em relação ao entendimento do ser em relação ao mundo. Ele está tentando entender o ser em relação ao mundo. Em relação à esclerose lateral miotrófica, também, nós vamos tentar entender o normal e porque que as células do corno anterior da medula, elas são diminuídas nos pacientes com esclerose lateral miotrófica. ou seja, procurar entender as múltiplas causas. Por que que essas células elas morrem? E o interessante é que numa certa fase da doença elas morrem, as fibras musculares elas ficam atróficas, só que o neurônio mais próximo ele brota para aquelas fibras que estão atróficas ocorre uma recuperação, mas esse neurônio também ele entra depois num processo de degeneração. Algumas pessoas têm esse processo muito rápido e outras pessoas esse neurônio que brota ele mantém o seu brotamento por um período maior de tempo permitindo-se que as pessoas tenham uma sobrevida maior. Qual é o fator que leva esse neurônio a morrer mais rapidamente e qual é o fator quais são os fatores que levam esse neurônio a brote e ele fique vivo mais tempo mais seguro para os indivíduos. É isso que faz com que os cientistas eles procurem as explicações. O interessante é que em relação a esclerose lateral miotrófica a maioria das vezes 37, 38% ela começa pelo braço. Outros indivíduos têm a doença iniciando-se pelas pernas outros pela região bulbar. E o interessante quando ela começa pelo braço a representação medular que vai para o braço que é essa regiãozinha quando começa a doença ou seja a doença começaria por aqui uma fraqueza no braço e na evolução dela há um comprometimento para cima e para baixo mas também contralateral pegando o braço do outro lado também. E na evolução da doença pode comprometer mais para cima mais para baixo mais para o lado também e na evolução da doença nós vamos ter uma generalização dela. Por isso que o conceito é uma paralisia motora generalizada e irreversível porque se acreditava que o neurônio uma vez afetado para sempre afetado edificaria e assim esse comprometimento pegando outras regiões levando a um quadro clínico que pode ser um quadro clínico com comprometimento só das mãos ou um quadro clínico com comprometimento inicial as mãos para os braços ou um quadro clínico com envolvimento das pernas e região pulbar. E essa manifestação clínica é que faz com que a classificação venha uma forma apendicular uma forma pulbar de manifestação da doença e na sua evolução pode ter um comprometimento generalizado. E as pessoas falam a um comprometimento tanto para cima como para baixo para o lado pode ser que tenha um fator tóxico local anatômico local. Mas o que faz com que ocorra essa informação para cima para baixo e para o outro lado? Será que é de uma causa única ou será de múltiplas causas levando a essa condição? No ano passado estivemos presentes em todas as jornadas cuja esclerose trameotrófica foi colocada. Dentre essas jornadas chamar a atenção no congresso que teve lá lá no Havaí o congresso que teve em Síria e em Austrália seja longe aqui do Brasil e outros congressos presentes mas esses dois foram os mais marcantes para nós. Nesses congressos eles colocaram esclerose lateral amiotrófica causas são múltiplas são várias as causas presentes e dentre essas causas há processo de toxicidade estresse oxidativo morte celular programada processo inflamatório infecção viral traumático envelhecimento fatores ambientais déficit de fatores neurotróficos então são várias as causas relacionadas com comprometimento do neurônio motor aquele neurônio que está presente no corno anterior da medula quando nós falamos em esclerose lateral amiotrófica logicamente que as pessoas que estão envolvidas com essa condição imaginam célula-tronco terapia genética para fazerem esses tratamentos uma recuperação do neurônio entretanto esses trabalhos têm demonstrado que a doença ela não é só do neurônio motor é uma doença das células em volta do neurônio motor dentre elas o astrócito dentre elas a microglia e a relação entre essas células faz com que esse neurônio entre num processo num processo de toxicidade entre aspas num processo de estresse e assim levando-se a um processo de morte dele a inter-relação entre essas células é bastante íntima e o comprometimento da função de qualquer uma dessas células pode levar a esse processo de toxicidade ou de estresse ou de morte do neurônio nós estamos vendo aqui o neurônio motor seu prolongamento que é o axônio o contato dele com o músculo esquelético e essa função uma função que nós fazemos sem pensar no dia a dia ela gasta energia e para que nós tenhamos uma contração muscular há uma necessidade de que vários sistemas sejam envolvidos e cuja função seja feita mas para que a função seja feita nós pagamos um imposto para isto que é o imposto celular que é o imposto energético e quando nós temos um imposto celular energético há substâncias que nós produzimos também e quando há uma alteração da relação dessa célula com a sua periferia ou com as células em volta e essa relação faz com que ocorra um envelhecimento desse neurônio ou um estresse muito importante levando à morte se for neurônio motor é a esclerose lateral amiotrófica o entender ela é muito importante embora seja uma doença rara um a dois pacientes por 100 mil pessoas por ano é muito rara ela é muito estudada e a razão de ser muito estudada é porque a gente consegue acompanhá-la do ponto de vista visual e acompanhando-a do ponto de vista visual nós sabemos se a pessoa está evoluindo muito rapidamente de uma forma menos rápida de uma forma mais estável ou até com uma certa melhora muito raro mas algumas pessoas apresentam e aqui nós temos exemplo disto na plateia hoje o que que faz isto? nós não sabemos ainda com certeza mas o entender nós vamos entender também outras doenças degenerativas mais frequentes do sistema nervoso como Alzheimer Parkinson Huntington e as ataxias espinocerebelares entendendo-se esclerose lateral amiotrófica nós estaremos entendendo essas outras doenças o tratamento de ela vai trazer tratamento para essas outras doenças do sistema nervoso central também e esse entendimento das várias formas que levam com que o neurônio ele entre num processo de degeneração vai propiciar a criação de propostas terapêuticas para tentar proteger o indivíduo desse processo de estresse de morte celular e dentre os processos são inúmeros eles que são apresentados no congresso quando nós temos um problema deste na nossa família estamos acompanhando imaginamos que nós somos o único indivíduo que ninguém está auxiliando em relação a esclerose atramiotrófica desses dois congressos havia em torno de mil pessoas diretamente relacionadas com aquele congresso falando de esclerose lateral amiotrófica e com muitas informações trazidas das suas pesquisas de laboratório e especialmente uma molecada entre aspas muito jovem de laboratório que são os biólogos os biomédicos os biofísicos os bioquímicos tentando entender esses processos para trazermos propostas terapêuticas e esses indivíduos mostraram que as pessoas com esclerose lateral amiotrófica que vieram a falecer cujo estudo da via motora mostrava a presença dessas inclusões o que que são essas inclusões eles vão tentar explicar e como que elas aparecem eles vão tentar explicar e como que se tenta a explicação entender as diferentes formas de esclerose lateral amiotrófica quando alguém tem esclerose lateral amiotrófica vai na internet fala-se lá existe uma possibilidade de ser familiar 5 a 10% dos indivíduos que tem ela tem a forma familiar se tem a forma familiar existem fatores genéticos que estão relacionados com a doença entretanto a maioria 90% 95% representa o indivíduo de forma esporádica ou seja não tem nenhum familiar ou outro afetado e essas pessoas tem essa forma esporádica qual o fator de risco quais fatores de risco que predisporiam a essa doença será que tem um fator genético ou será que tem um fator outro externo ou mesmo interno que faria com que a pessoa apresentasse a doença e dessa forma esses cientistas eles procuram genes procuram o meio ambiente e aquilo que o indivíduo faz para tentar explicar quando é que ele desenvolve a esclerose lateral amiotrófica portanto qual é a população que esses indivíduos começam a estudar a população especial a mais rara por isso que os trabalhos tem mais a população especial e da mais rara e esse é o medo de quem lê pela primeira vez porque imagina que ele se enquadra dentro daquele que está sendo colocado mas aquele que está sendo colocado é o mais raro é o menos comum mas o menos comum vai trazer informações para o mais comum ou seja iniciamos o estudo pelos tipos especiais da doença e dos tipos especiais lógico a forma familiar que representa 5 ou 10% da forma familiar hoje já conhecemos vários genes que estão relacionados com essa forma familiar dentre eles um que está relacionado com uma enzima chamada superóxido desmutase é uma enzima que os ortomoleculares eles falam bastante porque é uma enzima que é o lixeiro da célula a célula produz energia para produzir energia vem o lixo e esse lixo tem que ser tamponado tem que ser tirado e quem que o tira uma enzima como esta chamada superóxido desmutase ajuda a sua retirada e as pessoas que tem uma deficiência ou seja tem uma alteração num gene que leva uma alteração nessa enzima lógico começa a acumular mais lixo e esse lixo favorece o processo de morte celular no neurônio motor e a esclerose lateral amiotrófica e eles demonstraram esses meninos que há uma inclusão com essa superóxido desmutase no núcleo no núcleo da célula mas não só no núcleo da célula está presente também no astrócito está presente também na célula da glia também está presente no axônio assim como está presente também no próprio músculo esquelético e será que essa enzima que está alterada ela teria uma ação maior aqui 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 ou aqui é isso que eles estão estudando aqui do Brasil uma descoberta muito interessante que o Dr. Miguel Mitni que vai apresentar a aula final hoje parte terapêutica é um dos responsáveis por essa descoberta que é a forma familiar chamada VAPB população que mora aqui na região de Mutum vai até a região de Guarani em Minas Gerais e dessa forma bem muito bem definida detalhada e estudada verificou-se que tem um defeito de uma proteína chamada VAPB e que tem várias funções e dentre elas está relacionada com a informação presente no tráfego dessa informação entre essas células e essa informação que vem do núcleo da célula para a periferia ela tem que ser muito bem feita o contato tem que ser bem feito quem tem vivo aqui telefone vivo funciona? quem tem TIM quem tem claro é mais ou menos isto se tem o telefone telefone mas o contato mal feito contato mal feito não tem ligação é igualzinho da célula então essa proteína ela é importante para fazer com que essa informação seja feita sem perda do sinal uma alteração portanto perda do sinal que aparece e essa descoberta brasileira ela vai ajudar no recorrer